Terminal, a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, o ofício da senhora Raquel de Andrade Lima Coelho, da Coordenação Geral do Programa de Pesquisa em Saúde do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, publicada CNPq, no Diário do Legislativo em 12 de dezembro de 2019, informando a edição do primeiro termo aditivo ao convênio celebrado entre esse conselho e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. O ofício do senhor Ebert Percop Seabra, gerente de filial da Caixa Econômica Federal, publicado no Diário do Legislativo em 14 de dezembro de 2019, informando o crédito de recursos financeiros referentes ao contrato de repasse número 872.631, 2018, operação 105.6297, dígito 13, firmado com a Emater-MG, no âmbito do programa Fomento ao Setor Agropecuário, sob a gestão do Ministério de Agricultura, Pecuário e Abastecimento. Essas são, então, as correspondências. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1014, 2019, altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. O autor é o governador Romeu Zema Neto, o relator deputado Delita Arquina, que vos fala. E, então, nós vamos fazer a leitura já do relatório, isto é, do parecer de autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária de Minas Gerais. A proposição foi aprovada no primeiro turno, com a emenda nº 1, e foi distribuída à Comissão de Administração Pública em segundo turno, que opinou por sua aprovação na forma do substitutivo nº 1, vencido no primeiro turno, que apresentou. Em virtude da aprovação do requerimento, nesse sentido, o projeto vem agora também a esta comissão, para dela receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7º do regimento interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos, no final, a redação do vencido, que faz parte deste parecer. Fundamentação. A proposição e exame pretende prorrogar por seis anos a alíquota de 27% do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sob prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, relativa à prestação de serviços de comunicação, bem como o adicional de 2% na alíquota do ICMS destinado ao fundo de combate à pobreza. Também propõe outras alterações em disposições da legislação tributária relativas aos procedimentos administrativos tributários e ao processo de escolha dos conselheiros do Conselho de Contribuintes do Estado. Aprovada em plenário, em primeiro turno, com uma emenda que propôs alterar benefício fiscal do setor energético. O projeto foi distribuído em segundo turno à Comissão de Administração Pública, embora tenha mantido o seu entendimento sobre a matéria, sobretudo com relação à preservação das fontes de arrecadação diante de atual situação fiscal do Estado, a comissão que nos precedeu, entendeu por bem apresentar substitutivo para incluir disposições no projeto. Entre as modificações propostas, estão novas alterações na legislação tributária referente ao Conselho de Contribuintes e ao IPVA e às legislações ambiental, financeira e administrativa. Nesse contexto, mantemos o nosso entendimento favorável ao projeto exarado no primeiro turno. Contudo, a fim de realizar adequações que consideramos necessárias, apresentamos substitutivo. Em linhas gerais, o objetivo é reduzir o prazo estipulado para o adicional de 2% e para a líquida majorada incidente sobre a prestação do serviço de comunicação, assegurar a destinação adequada dos recursos do Fundo de Erradicação de Miséria, FEM, e retirar alterações promovidas durante a tramitação com as quais não concordamos. Conclusão, pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1014-2019, no segundo turno, na forma do substitutivo número 2, ao vencido no primeiro turno, a seguir redigido e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Administração Pública. Substitutivo número 2. Altera a lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. A lei 19.990, de 29 de dezembro de 2011, cria o Fundo de Erradicação da Miséria e a lei número 23.422, de 19 de setembro de 2019, autoriza o município a ceder direitos creditórios e realizar operações de crédito para reequilibrar as finanças após o atraso de transferências obrigatórias pelo Estado, isto é, aquelas constitucionais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, ficam prorrogados por dois anos os prazos constantes na linha J, do inciso 1 do capítulo do artigo 12 e no capítulo do artigo 12A, da lei número 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passando os referidos do dispositivo a vigorar com a seguinte redação. A linha J, 27% na prestação do serviço da comunicação de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2021 e 25% a partir do 1º de janeiro de 2022. Artigo 12A, fica estabelecida para financiamento das ações do fundo de erradicação da miséria, criado pela lei 19.990, de 29 de dezembro de 2011, em especial para o parágrafo integral do piso mineiro de assistência social, e de acordo com o dispositivo no parágrafo 1º do artigo 82 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República, com vigência até 31 de dezembro de 2021, o adicional de dois pontos percentuais na líquida prevista para a operação interna, que tenha como destinatário consumidor final, contribuinte ou não do imposto, com as mercadorias abaixo relacionadas, inclusive quando a líquida for fixada no regulamento do imposto. Artigo 2º, fica acrescentado à lei 6.763, de 75, o seguinte, artigo 168A. Artigo 168A, na hipótese de apresentação de impugnação por um sujeito passivo e de concessão de parcelamento do mesmo crédito tributário a outro sujeito passivo, a transmissão e o julgamento do PTA ficam suspensos enquanto vigente o parcelamento. Parágrafo único, efetuada a quitação integral dos créditos tributários, cessará a suspensão e o processo será arquivado. Artigo 3º, fica acrescentado no artigo 181 da lei 6.763, de 75, o seguinte, inciso 5º, do artigo 18, inciso 5º, a decisão que julgar o pedido de retificação. Artigo 4º, fica acrescentado no artigo 187 da lei 6.763, de 75, o seguinte, parágrafo 3º, o artigo 187. Parágrafo 3º, para elaboração da lista de que trata o parágrafo 2º, também serão considerados os nomes dos conselheiros em exercício no mandato corrente. Artigo 5º, capítulo 3º da lei 19.929, de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte retação. Artigo 3º, os recursos financeiros destinados à FEM serão depositados em conta específica de titularidade do FEM, mantidos em instituição financeira pública e movimentados por meio eletrônico. Artigo 6º, fica acrescentado ao artigo 8º da lei 19.990, de 29 de dezembro de 2011, o seguinte, parágrafo 4º, ao artigo 8º, parágrafo 4º, cabe ao grupo coordenador do FEM no exercício das competências previstas no inciso 4º do capítulo 9º da lei complementar 91, de 19 de janeiro de 2006, inciso 1, a elaboração de plano mineiro de combate à miséria. Segundo, a aprovação anual do plano de trabalho contendo a discriminação das dotações orçamentárias do FEM, sendo demonstrada a aplicação no plano da totalidade das receitas resultantes da aplicação do disposto no parágrafo 1º do artigo 82 do ato das disposições condicionais transitórias da Constituição da República na forma da legislação estadual específica. Artigo 7º, fica acrescentado à lei 23.422, de 19 de setembro de 2019, o seguinte, artigo 7º-A, artigo 7º-A, em caso de descumprimento do repasse ao pagamento dos valores devidos a título de ICMS, PVA e FUNDEP pelo Estado, as instituições financeiras ou fundos de investimento reglamentados pela Comissão de Valores Imobiliários excepcionários do crédito ou que tenham realizado a operação de empréstimo com pagamento garantido pelos créditos que o município tenha a receber do Estado, nos termos do artigo 1º desta lei, terão o direito de realizar o bloqueio imediato nas contas do Estado dos valores retidos há mais de 30 dias, mediante acionamento do poder judiciário, subrogando-se nos direitos do município descritos na cláusula 5ª do acordo judicial firmado com a Associação Mineira de Municípios e o Estado. Artigo 9º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos relativamente ao artigo 1º, a partir do primeiro dia do exercício financeiro subsequente. Esse é o nosso... Senhor presidente, só um esclarecimento, pode ser? Para um esclarecimento, presidente. Presidente, questão de ordem. Nós vamos colocar em discussão a matéria. Você quer? Eu vou pedir para suspender os trabalhos. Então, vamos suspender os trabalhos para entendimentos. Eu queria um entendimento. De forma bastante pacífica. A data está errada. 2021. Tem emenda que não tinha sido acordada, que está também no parecer. Tem muita coisa. Acho até que esse prazo pode ser até amanhã, presidente. Hoje não tem jeito de votar isso, mas não. Senhor presidente, eu estou sem microfone. Só para deixar registrado que, durante a discussão, gostaria de apresentar algumas emendas também, senhor presidente, se possível. Quer o quê? Que lê as emendas? Não. Durante o período de discussão, eu gostaria de apresentar algumas emendas. Pois não. Só para... Nós vamos suspender a reunião, aguardar a redação das suas emendas, e também tentar fazer uma síntese aqui de convergência, para que a gente possa prosseguir na reunião. Se não for possível, nós podemos tomar outro caminho. Estão suspensos os trabalhos. A lei número 23, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. A lei número 19, 990, de 29 de dezembro de 21, de 2011, aliás, que cria o Fundo de Erradicação da Miséria, FEM, e a lei número 23, 422, de 19 de setembro de 2019, que autoriza o município a ceder direitos creditórios e realizar operações de crédito para reequilibrar as finanças após o atraso de transferências obrigatórias pelo Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, ficam prorrogados por três anos, fazendo uma correção aqui de dois para três, conforme já uma previsão do deputado Andrada, que apresentou uma emenda, mas isso já era fruto de acordo, mais ou menos, no mesmo tempo. Então, há uma superposição aqui que foi consagrada no parecer. Então, ficam prorrogados por três anos os prazos constantes na linha J, do inciso 1, do capto do artigo 12, e no capto do artigo 12A, da lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passando os referidos dispositivos a vigorar com a seguinte redação, artigo 12. A linha J, 27% na prestação de serviço de comunicação de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2022, quer dizer, eram dois, agora são três no texto, e 25% a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Artigo 12A, fica estabelecido para financiamento das ações do Fundo de Erradicação da Miséria, criado pela Lei nº 19.990, de 29 de dezembro de 2008, em especial para o pagamento integral do piso mineiro de assistência social, e de acordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 82, do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República, com vigência até 31 de dezembro de 2022, o adicional de dois pontos percentuais na líquida prevista para a operação interna, que tenha como destinatário consumidor final, contribuinte ou não do imposto, com as mercadorias abaixo relacionadas, inclusive quando a líquida for fixada no regulamento do imposto. Artigo 2º, fica acrescentado à Lei nº 6.763, de 1975, o seguinte artigo 168A. 168A, na hipótese de apresentação de impugnação por um sujeito passivo e de concessão de parcelamento do mesmo crédito tributário e outro sujeito passivo, a tramitação e o julgamento do PTA ficam suspensos enquanto vigente o parcelamento. Parágrafo 1º, efetuada a quitação integral do crédito tributário, cessará a suspensão e o processo será arquivado. Artigo 3º, fica acrescentado ao artigo 181 da Lei nº 6.763, de 1975, o seguinte inciso 5º. Artigo 181, a decisão que é julgar o pedido de retificação. Artigo 4, fica acrescentado ao artigo 187 da Lei nº 6.763, de 1975, o seguinte parágrafo 3º. Artigo 187, parágrafo 3º, para elaboração da lista de que trata. O parágrafo 2º, também sendo considerados os nomes dos conselheiros em exercício no mandato corrente. Artigo 5º, capítulo do artigo 3º da Lei nº 990, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º, os recursos financeiros destinados ao fundo de erradicação da miséria serão depositados em conta específica de titularidade do FEM, mantidos em instituições financeiras públicas e movimentação por meio eletrônico. Artigo 6º, fica acrescentado ao artigo 8º da Lei nº 990, de 29 de dezembro de 2011, o seguinte parágrafo 4º ao artigo 8º. Parágrafo 4º, cabem ao grupo coordenador do FEM, no exercício das competências previstas no inciso 4º do capítulo do artigo 9º da Lei nº 990, de 19 de janeiro de 2006, inciso 1º, a elaboração de plano mineiro de combate à miséria. 2º, aqui mudou, a aprovação anual do plano de trabalho contendo a discriminação das dotações orçamentárias do FEM, sendo demonstrada a aplicação no plano das receitas, excluiu aqui a palavra totalidade conforme acordo, no plano das receitas resultantes da aplicação do disposto no parágrafo 1º do artigo 82 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República, na forma da legislação estadual específica. Artigo 7º, fica acrescentado à Lei nº 23.422, de 19 de setembro de 2019, o seguinte, artigo A, artigo 7º A. em caso de descumprimento do repasse ou pagamento dos valores devidos a título de ICMS, IPVA e Fundeb, pelo Estado, as instituições financeiras ou fundos de investimentos regulamentados pela Comissão de Valores Imobiliários Concessionários de Crédito, ou que tenham realizado a operação de empréstimo com pagamento garantido pelos créditos que o município tem a receber do Estado, nos termos do artigo 1º desta lei, terão o direito de realizar o bloqueio imediato nas contas do Estado dos valores retidos a mais de 30 dias, mediante acionamento do poder judiciário, subrogando-se nos direitos do município descritos na cláusula 5ª do acordo judicial firmado entre a Associação Mineira de Municípios e o Estado. Artigo 9º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos relativamente ao artigo 1º, a partir do primeiro dia do exercício financeiro subsequente. Este é o parecer. Nós vamos colocar em discussão o parecer. Eu vou ler, eu vou ler as emendas e depois eu passo, na hora de votar nós já vamos colocar o parecer e os artigos, né, das emendas. Então, nós vamos ler antecipadamente as emendas, para depois colocar em discussão o parecer e as emendas. Acrescenta-se ao artigo 12A o seguinte, o parágrafo 6º, o parágrafo 6º, o dispositivo do artigo 12A não se aplica aos choppies e cervejas artesanais produzidos pelos micro cervejarias. Sala das reuniões, 1º de dezembro. Deputado Mauro Tramonte. Justificação, não precisa não. Emenda 2. A emenda número 2. Acrescenta-se o seguinte, artigo 5A, 5B e 5C. Artigo 5A. O inciso 11º do artigo 6º da lei 6.763 de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º, inciso 11 e a linha A. No fato gerador referido neste inciso, está abrangida a utilização de meios eletrônicos ou virtuais que funcionem em conjunto ou isoladamente como suporte, complemento ou enlace indispensáveis para que a comunicação se realize inteiramente. B. A comunicação acima referida pode se dar entre pessoas, coisas ou instrumentos, sejam elas físicos ou virtuais, e se realizar por meio de voz, imagens, textos, e-mails, sinais, gráficos, códigos, comandos operacionais ou qualquer outro tipo de tráfego de dados que realizar tal função. C. A comunicação pode se dar pelo sistema de rede ou do terminal apenas, com o operador da comunicação através do uso de aplicativo próprio desse mesmo operador, ainda que tal aplicativo esteja acoplado ao terminal. C. A comunicação em rede fica caracterizada quando seu operador ou responsável detém o elemento de enlace ou comunicação de um terminal, com outro, inclusive, sítios eletrônicos, ambos externos, e este mesmo operador. C. Vai ler isso aqui tudo? É, tudo está, né? Espera aí. Emenda grande aqui. Essas emendas são mais. Estão todos perversos. Isso. Aquela outra é do governo. Já está contemplado. É, já está. D. O caráter oneroso da comunicação fica demonstrado quando seu operador ou provedor perceber qualquer tipo de remuneração, vantagens financeiras ou contrapartida econômica derivadas da comunicação que opera, do volume de possibilidades de comunicação que oferta, do volume de comunicação que recebe ou ainda por deter e repassar dados e informações diretamente derivadas de seu sistema de comunicação. E as remunerações, vantagens ou contrapartidas acima referidas são, dentre outras, modalidades verificadas quando há recebimento. Aí vem o E1, por unidade ou volume de uso. E2, por tempo de disponibilidade de uso. E3, por assinaturas de pacotes de transferência ou de inserção em rede com participantes gratuitos ou não. E4, de terceiros interessados no impulsionamento do uso de determinada comunicação. E5, de terceiros por patrocínios, promoções, divulgações ou estímulos vinculados à existência e tamanho da rede de comunicação. E há as possibilidades de seu acionamento. E6, de terceiros interessados na ordenação, de reordenação, de conteúdo, de comunicação, consultas e respostas. E7, de apoio operacional ou econômico, de empresas ou sistema de comunicação, seu associado ou parceiro, que utilize dados ou informações derivadas das comunicações que operou, mesmo que gratuitos, e que o apoio recebido seja no Brasil ou no exterior. E o E, o F, agora passamos para o F. É oneroso o uso de comunicação quando não se faz em rede. E nela há usuário participante ou dela beneficiário, no Brasil ou no exterior, que de alguma maneira remunere ou retribua com vantagens ou com repercussão econômica o operador ou o responsável dessa mesma comunicação. G, fica excluído dessa base de cálculo. A comunicação cuja remuneração que proporciona já estiver tributada por município brasileiro. 5B, inclui-se o inciso terceiro, quarto e quinto no artigo 12 da Lei nº 6.763, de 1975. Inciso terceiro, nas operações e nas prestações relativa a fato gerador nas formas explicitadas, exceto quando em rede, e na letra A do inciso 11 do artigo 6º, de R$ 1,00, aplicadas ad rem para cada terminal de comunicação localizado no Estado e acionado pelo menos uma vez no período de incidência tributária considerada. A, então aqui é a linha, aqui é o A, inciso na linha terceira e agora A, a localização do terminal, a linha A, do terminal de comunicação será computado pela área de operadora da telefonia usada pelo número do telefone ou CPF ou endereço ou RG do usuário constante em cadastro porventura realizado na empresa fornecedora do serviço, ou ainda na ausência de tais elementos pela estimativa da participação do Estado do Ministério no volume nacional de tais serviços de comunicação. B, terminal é o equipamento físico próprio para receber ou emitir uma comunicação e não se confunde com os aplicativos porventura nela instalados. Terminou uma coisa, aplicativo outra. C, numa comunicação o aplicativo que a opera funciona como elemento complementar indispensável, exterior à outra ponta desta, mesmo quando exclusiva em relação a ela. D, a incidência do tributo será mensal, observado o número de terminais acionados nesse período de aquisição e valor ADREN do tributo. Inciso 4º, para as operadoras da comunicação em rede, o ICMS será tributado ADREN por mês e por rede, observadas as faixas de tamanho por número de terminais, a cada uma já disponível pela conexão segundo a tabela vigente. hoje, até 100 mil terminais isento, de 100 mil e um a 500 mil, 100 mil reais, de 500 mil e um a um milhão, 500 mil reais, de 1 milhão e um a 2 milhões, 1 milhão de reais, de 2 milhões e um a 500 mil, 2 milhões, de 5 milhões e um a 10 milhões, 5 milhões, de 10 milhões e um a 15 milhões, 10 milhões, de 15 milhões e um a 20 milhões, 15 milhões, acima de 20 milhões, 20 milhões. Fica o Poder Executivo autorizado a editar regulamento próprio para aplicação do tributo, onde poderá. A reduzir ou eliminar a incidência do tributo por faixa de tamanho do operador ou o tipo de vantagem econômica por ele é oferido por facilidade de cobrança para incentivar o desenvolvimento tecnológico local, dentre outros critérios. B. A promover apurações numéricas através de estimativa, levando-se em conta pesquisa ou amostragem do tipo survey e a construção de tabelas de distribuição por faixas de incidência, obedecido o regulamento a ser elaborado pelo Poder Executivo. Artigo C. Acrescente-se à lei 18.030, de 2009, o seguinte artigo 15B. 15B, antes, artigo 15B, antes da aplicação da partilha do ICMS entre os municípios do montante abarcado pelos incisos de 2 a 18 do artigo desta lei, será subtraído um valor igual a 12,5% do imposto arrecadado pelo disposto no artigo 12, inciso 3, 4 e 5, da lei 6.673, de 75, montante esta será adicionalmente distribuído aos pequenos municípios do semiárido mineiro. Parágrafo 1º, o disposto no capítulo deste artigo, terá validade até 31 de dezembro de 2036. Parágrafo 2º, a partilha adicional referida no capítulo deste artigo, será feita igualmente entre os municípios do semiárido do Estado de Minas Gerais, cujas cidades, sede, tenham população abaixo de 20 mil habitantes no censo do IBGE de 2002, e que, para tal, se habilitarem. Parágrafo 3º, a habilitação acima referida terá regulamento elaborado pelo Poder Executivo e visará a implementação de programas de investimentos e desenvolvimento econômico desses municípios. Parágrafo 4º, o Poder Executivo e o Tribunal de Constituição do Estado de Minas Gerais exercerão acompanhamento e fiscalização sobre a execução dos programas de desenvolvimento, podendo descredenciar os municípios que os não cumprirem, descumprirem, os que não cumprirem ou descumprirem. O artigo 5º, os recursos, refere-se a esse adicional, serão repassados aos municípios em parcela única juntamente com a última parcela do ICMS do ano respectivo. Sala das Comissões, aqui o deputado Virgílio Guimarães, que é o deputado que assinou. Então, essa é a emenda, número 2, o projeto de lei. Agora vem mais uma emenda aqui. Proposta de emenda, número 3, o projeto de lei, número 1, 1014-2019. Dessa seguinte redação, o artigo 1º e 2º. Artigo 1º. A linha J do inciso 1º do CAPT, do artigo 12 da lei 6.763 de 75, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 12, inciso J, 27% na prestação de serviço de comunicação do 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 e 25% a partir do 1º de janeiro de 2021. Essa aí é para mudar o que está escrito lá agora conforme o acordo. Então, pronto. Não, tem que acabar de ler. O artigo 2º do CAPT do artigo 12 da lei 6.736 passa a vigorar com a seguinte redação. Ficam estabelecido para fins e disposto no parágrafo 1º do artigo 82 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República, com vigência até 31 de dezembro de 2020, o adicional de dois pontos percentuais à líquida prevista para operação interna, que tenha como destinatário consumidor final, contribuinte ou não do imposto, com as mercadorias abaixo relacionadas, inclusive quando uma líquida for fixada no regulamento do imposto. O deputado Dorgal Andrada, é outro projeto, é outra proposta. Proposta de emenda ao projeto de lei número 4. Acrescente-se onde convier o seguinte artigo. Fica revogado o inciso 5 do artigo 12A da lei 6.763, barra 2.1975. Sala das comissões, 16 de dezembro, deputado Dorgal Andrada, mais uma. Agora, emenda 5. Acrescente-se onde convier o artigo. Fica revogado o inciso 9 do artigo 12A da lei 6.763, barra 2.1975. É outro do deputado Dorgal Andrada. Agora vem a sexta, ainda do deputado Dorgal Andrada. Acrescente-se onde convier o seguinte artigo. Fica revogado o inciso 8 do artigo 12A da lei 6.763, de 1975. Deputado Dorgal Andrada. Outro do Dorgal Andrada. Acrescente-se onde convier o seguinte artigo. Fica revogado o inciso 10 do artigo 12A da lei 6.773, de 1975. Emenda 8. Deputado Bartô. Desse é o artigo 1º do vencido. A seguinte redação. Artigo 1º. Fica um prorrogado por dois anos os prazos constantes na linha J do inciso 1º do capítulo do artigo 12 e no capítulo do artigo 12A da lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passando os referidos dispositivos a vigorar com a seguinte redação. Artigo 12, a linha J. 27% na prestação do serviço de comunicação de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2021 e 25% a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Artigo 12A fica estabelecido para financiamento das ações do Fundo de Recação de Miséria, criado pela lei 19.999, de 29 de dezembro de 2011, em especial para o pagamento integral do piso mineiro de assistência social e de acordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 82 do ato das posições constitucionais transitórias da Constituição da República, com vigência até 31 de dezembro de 2021, o adicional de dois pontos percentuais na alíquota prevista para a operação interna, que tenha como destinatário, consumidor final, contribuinte ou não do imposto, com as mercadorias abaixo relacionadas, inclusive quando a alíquota for fixada no regulamento do imposto. Deputado Bartô. Agora uma do deputado João Magalhães. Acrescente a emenda 9. Acrescente-se onde convieram o seguinte artigo. Fica acrescentado no artigo 3º da lei 14.937, de 23 de dezembro de 2013, o seguinte artigo, o seguinte parágrafo. Artigo 3º, parágrafo 8º, a propriedade do veículo com motor de propulsão a gás natural que tenha sido alcançado pela isenção de que trata o inciso 19 do CAPT fica isenta de IPVA relativamente ao exercício seguinte ou da aquisição. Essas são as emendas. Deputado Dorgal, desse, agora é a emenda 10 aqui, desse o seguinte redação, ao artigo 1º e 2º. Artigo 1º, a linha J do inciso 1 do CAPT de 12 da lei, do CAPT do artigo 12 da lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 12, inciso, a linha J, 27% na prestação de serviços de comunicação de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022 e 25% a partir do 1º de janeiro de 2023. Artigo 2º, o CAPT do artigo 12A da lei nº 6.763, de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 12A fica estabelecido para os fins do disposto do parágrafo 1º do artigo 82 das disposições constitucionais, do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República, com vigência até 31 de dezembro de 2022, o adicional de dois pontos percentuais na líquida prevista para a operação interna que tenha como destinatário consumidor final, contribuinte ou não do imposto, com as mercadorias abaixo-relacionadas, inclusive quando a líquida for fixada no regulamento do imposto. Então, essa é a última. Deixa de receber. Já está contemplado aparecer. Essa, deputado Dorgal, essa última sua, como você já tinha previsto, como eu já anunciei, houve uma coincidência, já que havia no acordo incorporado ao substitutivo e nós deixamos de receber por isso, mas a sua autoria é importante para nós. Viu? Muito obrigado. Em discussão o parecer e as emendas. Agora, nós vamos pôr em discussão o parecer e as emendas conjuntamente. Eu gostaria. Quem quer discutir, nós estamos aí. Eu gostaria de discutir, senhor presidente. Então, vamos colocar primeiro o deputado Dorgal com a palavra para discutir. Senhor presidente, primeiramente, fico muito feliz que essa nossa ideia, essa minha emenda apresentada tenha sido incorporada, pelo parecer que o senhor aqui apresentou, que reduz essa manutenção no aumento de dois pontos percentuais na alíquota de ICMS sobre esses produtos e esses serviços, de cinco para três anos. Isso é importante até para que o próximo governador, senhor presidente, se tiver o interesse de não fazer a manutenção desses tributos, assim como o governador Zema teve essa intenção. Se ele não tiver a mesma intenção, ele coloca em discussão nessa casa aqui. Senhor presidente, eu apresentei aqui algumas emendas. Eu gostaria de destacar aqui, muito rapidamente, dizer qual é o intuito de cada uma delas. A emenda número três, ela reduz o prazo dos efeitos da majoração da alíquota para o período de um ano, porque eu acho que isso é suficiente... Senhor presidente. Porque eu acho que um ano seria o suficiente para que o governo conseguisse se organizar da forma com que ele pretende, para ele conseguir devolver aos mineiros essa previsão, por força de lei, de retornar os 25% na alíquota. Só um minutinho, deputado. Precisa esperar o senhor presidente e o deputado terminar de conversar aqui para poder seguir. Eu gostaria que a discussão transcorresse num clima de um relativo silêncio, porque ouvir um inseto voando, às vezes tem que ouvir, mas vamos ver se não tem tanta interferência de vozes. Isso, senhor presidente, muito obrigado. Vozes do além também perturba. Muito obrigado, senhor presidente. A próxima emenda aqui que eu quero discutir é a emenda número quatro. Ela suprime o inciso que trata de produtos sujeitos à majoração da alíquota nas rações tipo PET. A emenda de número sete, ela trata da mesma forma os materiais de pesca, a emenda número seis, as câmaras fotográficas ou de filmagens de suas partes ou acessórios. E a emenda número cinco, os telefones celulares e smartphones. Então, todos esses produtos aqui citados, senhor presidente, eu acredito que eles devem ser retirados deste projeto, ou seja, que não vai incidir esses dois pontos percentuais de aumento na cobrança de impostos sobre eles. Senhor presidente, eu gostaria aqui de chamar a atenção, eu peço a atenção do senhor, para uma decisão judicial aqui da Justiça Mineira que aconteceu na última sexta-feira. Uma decisão interessante. Lá em Contagem, durante a eleição, o prefeito e o vice registraram em cartório que fariam a manutenção da isenção de IPTU no município. Mas, depois de eleito, eles resolveram revogar essa isenção de IPTU, descumprindo uma promessa de campanha. E agora, senhor presidente, a Justiça Mineira, a pedido aqui de um cidadão de contagem, ela decidiu que o prefeito e o vice-prefeito agora vão ter que arcar com todo o ano de IPTU desse cidadão que entrou na Justiça, contra estes dois réus, no caso, o prefeito e o vice-prefeito de contagem, porque prometeram a isenção e não cumpriram. A Justiça Mineira determinou, e se eu não me engano, são R$ 670 de IPTU que agora o prefeito e o vice-prefeito vão ter que arcar com pessoa física, eles vão ter que pagar esse IPTU que prometeram. E tem algo em comum aqui com o governo de Minas Gerais, tendo em vista que o prefeito e o vice registraram essa promessa em cartório. E eu acredito que é por isso que a decisão da Justiça Mineira tenha sido nesse sentido, valorizando ali um registro público em cartório. Então eu venho chamar a atenção para que o partido do atual governador, para que o próprio governador fique atento a essa corrente da Justiça Mineira, a posição com que ela tem tomado. Porque uma vez que se dá uma decisão como essa, vinda de uma turma recursal aqui do município de Belo Horizonte, a tendência é que assim aconteça para o futuro. Então para que o partido novo, para que o governador fique atento às promessas, principalmente aquelas registradas em cartório, assim como a promessa de não trabalhar contra qualquer tipo de imposto que está sendo agora, pelo projeto 10-14, sendo atacada pelo próprio governo, que ele fique em governo e o partido fique atento para que a Justiça não venha no futuro tomar uma decisão parecida aqui em Minas Gerais com o governo. Então essas são minhas palavras, seu presidente. Eu já adianto aqui que o meu voto vai ser favorável ao parecer do senhor, porque esta é uma comissão técnica e eu entendo que os requisitos foram todos preenchidos para aprovação deste projeto depois da leitura do parecer do senhor. mas que em plenário, em relação ao mérito do projeto, um projeto que visa fazer a manutenção de impostos, eu sou completamente contra, mantendo aqui a minha coerência, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão ao parecer. E as emendas, lógico. Foi, não. O deputado Virgílio Guimarães, com muita honra. Muito obrigado, presidente. Hoje, meu estoque aqui de estocadas aqui na comissão já está esgotado. E até porque, vossa excelência, se encarregou de brilhantemente deixar para o momento adequado, que fizesse uma ajuda ali, vejo a presença do deputado Cássio Soares. Muito obrigado por ter colaborado. Eu queria fazer algumas observações. Em primeiro lugar, a respeito de uma longa emenda que apresentei, e eu achei melhor não retirá-la, mesmo sabendo que não é o momento, talvez, para votar, porque eu queria deixar registrado, vejo ali o deputado João Magalhães, que muito me ajudou, eu sei que os técnicos do governo se debruçaram sobre essa longa emenda, e ela é aditiva, ela não conflita em nada com o assunto principal do ICMS que estamos discutindo. Era uma emenda aditiva, apenas para esclarecer aqui aos membros da comissão e aos telespectadores também. Trata-se de um assunto novo que vem sendo exaustivamente estudado no mundo inteiro, que é como tributar a comunicação moderna, que é essa comunicação feita por meios eletrônicos, e, inclusive, eu vi na imprensa de ontem, o presidente do Equador iniciou uma cobrança nesse modelo lá no Equador, inclusive respondendo a necessidade do equilíbrio fiscal lá e as cobranças do FMI a respeito da grave crise fiscal do Equador. A França também iniciou uma cobrança desse tipo, e uma disputa grande com o governo Trump, que não se conformou em ver uma tributação em cima das grandes empresas. São todas elas norte-americanas, praticamente todas elas norte-americanas, que não pagam tributo no mundo inteiro, mas lá pagam. Portanto, se diminuir o lucro dessas empresas, através de uma tributação aqui, ela vai diminuir a tributação lá, supondo que elas paguem corretamente seus impostos de renda. Então, e como elas não... E tem esse tributo, senhor presidente, tem uma diferença enorme, enorme, para os demais. É um tributo, se nós conseguimos a maneira adequada de aplicá-lo, eu tenho certeza que mesmo o mais ferrenho liberal, que é contra o aumento de tributo, nesse caso é a favor, porque ele não recai nunca sobre o contribuinte brasileiro. Ele não tem como se regredir. Daí a ira do fisco norte-americano contra esse tributo, porque ele recai lá, porque ele diminui a lucratividade das empresas de lá, supone que elas paguem corretamente o seu imposto de renda, então diminui a arrecadação do imposto de renda lá. Ele não tem como uma comunicação, que não é cobrada aqui, ela não tem como ser transferida para o contribuinte daqui. Então, eu faço questão de mantê-la. Já tenho um acordo aqui com o deputado João Magalhães, que caso o governo queira utilizá-la esse ano experimentalmente, está à disposição, por isso eu não o retirei, mas caso não, nós entraremos. Não sei se eu como autor, o deputado João Magalhães como relator, nós dois como autores, para um terceiro relatar, não sei, mas nós já temos o propósito de nos debruçar sobre esse assunto. É um assunto de vários seminários internacionais sobre ele, e é o assunto mais moderno que tem hoje, a respeito da tributação de comunicação, que é o nosso tema. É o nosso tema. Daí eu ter mantido como registro e até como possibilidade. Segundo aspecto. No que se refere aos temas que estão em debate aqui, eu queria dizer, presidente, que eu não gosto muito dessa ideia de três anos. Eu não gosto. Primeiro porque a questão da tributação não diz respeito apenas ao futuro. O que vai acontecer no futuro? Um futuro repercute no presente. Para quem conhece aqui, como é que funcionam os mercados, como é que funciona a questão fiscal, a perspectiva de ingidez fiscal, ou seja, de saúde fiscal, de segurança fiscal, melhora as condições fiscais hoje. A perspectiva de um desequilíbrio fiscal em curto prazo repercute já contra o equilíbrio fiscal agora. Então, entre ter quatro anos ou três anos, eu prefiro dois. Por que eu prefiro dois? Sinaliza com clareza que em dois anos nós vamos reanalisar o assunto. Em três anos parece uma má vontade com o próximo governo. Eu preferia quatro. Eu preferia quatro. Mas em dois anos fica consignado que nós voltaremos a esse assunto. seja a esse tema, seja, inclusive, a minha futurista emenda, que está aqui meio, não vou insistir nela, mas um futurismo de curto prazo. Esse assunto vai ter que voltar. Vai ter que voltar. O mundo diz isso. A comunicação por telefone é decadente. A emenda que apresentamos, ela foca na comunicação que é crescente, não é na decadente. A comunicação, tal como nós estamos prorrogando, nós estamos prorrogando a tributação decadente. Então, como eu tenho plena convicção que em 2020 nós vamos debruçar sobre toda a questão do ajuste fiscal mineiro, toda. Eu acho natural. Se falar que foram dois anos, fica claro que nós vamos debruçar sobre isso. Dentro do espaço de dois anos. Até a questão, por exemplo, uma mudança que houve na discussão de PET, voltando rapidamente nela. Há dez anos atrás, a reação para PET era luxo. Era um gato, um cão, um cãozinho, que era alimentado com ração, era tido como brinquedo de dondoca. Porque o cachorro comerangu, reza de comida, osso de galinha que sobrou na mesa. Isso não existe, essa concepção mais. Hoje, a ração, a ração para o PET deixou de ser um luxo. Deixou de ser. Hoje, o luxo do PET é o osso de acrílico, outro não sei de quê, de gel, não sei o que lá, biscoitinho, bombom, casinha, não sei o quê, almofada, aquecedor. Tem mil coisas que pode dizer que é luxo. A ração básica, não. Mas também, como cresceu muito o consumo, por essa mesma razão, uma repentina redução desse valor, hoje iria implicar no momento do ajuste fiscal numa sinalização equivocada. Numa sinalização equivocada. Por isso, eu não acho tão ruim assim, deputado Bartô, a previsão de dois anos. Eu preferia quatro. Eu prefiro dois. Esses três eu acho esquisitíssimo. Pega um ano ruim para mexer com isso, um ano ruim, dá uma sinalização errada do que nós pretendemos. E eu falo isso muito à vontade, deputado Bartô, porque, não vou querer puxar para mim, tudo que nós votamos aqui é coletivo. Mas, pelo menos a primazia de apresentar uma solução para a transição em cima da hora, com certeza foi minha. de substituir a noventena pela prorrogação. Foi minha emenda em primeiro turno. Está ali o deputado Guilherme que sabe disso. De trazer à casa, talvez a casa tivesse descoberto, o governo também, essa mesma solução, mas indiscutivelmente. Quer dizer, eu não queria prejudicar o governo, nem coisa nenhuma. Eu tive a primazia de apresentar a solução, que hoje está em todas as emendas, todas. Seja de dois anos, três anos, quatro anos, todas aderiram à redação que eu sugeria no primeiro turno aqui, que era a prorrogação, que é a única capaz de evitar a noventena. Então, esse agradecimento aí, o governo já pode depois estar à Assembleia, e se é que alguém merece uma atençãozinha especial nela, está aqui esse deputado, que apresentou a solução daquilo que parecia insolúvel. Por quê? Porque é o mais correto. Não é que eu... Esse baque de curto prazo, ele é muito grave nesse momento. O deputado Bartô percebeu isso. Então, eu não sei aí, a questão do acordo de líderes de três anos, não gosto dessa solução. Preferia quatro. Não tendo quatro, prefiro dois. Sinaliza com muita clareza, com muita... de uma maneira sublinhada, que nós voltaremos a esse assunto para resolver de uma maneira mais equilibrada a questão PET ou qualquer outra. Traz com mais força, com mais força, a necessidade de discutirmos a questão nova que coloquei aqui da tributação das comunicações modernas, que são as comunicações em rede, não vou citar o nome aqui porque não precisa, quem é que não usa a rede e que não paga tributo nenhum, tributo zero, aqui no mundo inteiro, são as empresas mais lucrativas do mundo, não param de crescer e a tributação fica toda lá para financiar os programas do Trump. Então, é um assunto que eu acho que até ajuda por esse lado e... Está me informando aqui o Bartô? Você é membro da mesa para pedir o destaque para a gente botar ela apartada? É uma hipótese. Pedir o destaque, eu fico meio preso à questão do acordo de lideranças. Estou declarando aqui o meu pensamento. O meu pensamento. Não gosto da solução de três anos. Não gosto. Não gosto. Deixei aqui com muita clareza esse assunto. É claro que de outra feita respeitei a decisão de liderança. Me insurgi aqui, presidente, mais uma vez agradeço em nome do Norte de Minas o apoio. Do mesmo jeito que eu peguei o microfone aqui e desci um pau mesmo para valer, o Cássio, deputado Cássio, desculpe, eu disse assim, nós conseguimos aprovar, vocês já ouviram aqui mil vezes, todo mundo está cansado. Conseguimos aprovar prioridade na LDO. Prioridade para as obras estruturantes, viárias e de abastecimento d'água e saneamento rural para o Norte de Minas. Para o Norte de Minas não. Região mineira da Sudene. E veio zero. Veio zero. Eu falei, pô, prioridade, prior. É acima das outras. Então, eu tive que me render quando o presidente, no curtíssimo espaço que ele tinha, e aí depois de ter protestado aqui um monte de vezes, mas eu sou obrigado a dizer que o presidente, relatou, fez a parte dele, que essa casa fez a parte dela. Eu tenho que declarar do mesmo jeito que protestei, eu sou obrigado a elogiar, elogiar, não sou elogiar o meu protesto, não, elogiar a atitude que essa comissão tomou e poderia, veja aqui, o deputado Fernando poderia estar reclamando da região dele, mas a LDO disse que a prioridade é aquela região, que é a região mais pobre, mais sofrida, mais seca. Aprovamos. E, dentro do possível, essa prioridade foi cumprida. da mesma forma que eu também acatei o acordo de líderes naquela ocasião, naquela ocasião tem poucos dias, logo, no final da semana passada, eu acolho aqui também, deputado Guilherme, mas, sinceramente, eu preferia votar entre 3 e 4 ou 2, eu preferia 4. Não sendo possível, eu preferia ficar com a emenda do deputado Bartô. Aí, coloco a mão de vossas excelências, de mais excelências aí, essa opinião para dela fazer uso ou não. Continua a discussão. Você vai discutir, não é, João? Com a palavra do deputado Bartô. Olá, presidente. Obrigado. Hoje eu apresentei uma emenda aqui, já me sinto muito viterioso por ter diminuído o prazo para pelo menos 3 anos, acho que a pressão sobre a casa, a pressão da população que não quer mais imposto sente-se recompensada, pelo menos em termos, poder ter baixado esse prazo, mas, como a minha intenção é, de fato, acabar com esse imposto, não tem um posicionamento bem claro sempre ser contra o imposto, eu acredito que, estrategicamente, é interessante mudar o prazo para finalizar em vez de dezembro de 2022 para dezembro de 2021. Essa foi a minha emenda apresentada aqui na casa, então, estaremos diminuindo mais um ano ainda, mas a ideia é o seguinte, porque em dezembro de 2021 nós já estaremos em plena pré-campanha. E, com isso, eu tenho certeza que ninguém, ninguém de partido nenhum, teria o interesse de discutir impostos, e, com isso, a gente finalizaria de vez esse imposto e ali ele se encerraria. Seria prorrogado mais dois anos, mas, dali para frente, não haveria mais de que se discutir imposto, porque eu tenho certeza que, em ano pré-eleitoral, nove meses antes de campanha, ninguém teria condições de estar discutindo um projeto que é tão danoso à sociedade e que a sociedade não aceita de jeito nenhum. E aí fica aí minha emenda e peço a todos os companheiros que possam ajudar aí dando voto a favor da emenda. Obrigado. Com a palavra o deputado João Magalhães, que havia pedido antes. Senhor presidente, no ano de 2018, nós aprovamos nessa casa, num projeto de lei, isenção de IPVA para veículos novos movidos à propulsão a gás produzidos no Estado de Minas Gerais. Logo em seguida, nós descobrimos que nós havíamos aprovado a emenda com erro de redação. Quando nós colocamos a isenção para veículos novos, na realidade, nós estávamos, nossa intenção era isentarmos os veículos do IPVA. Logo há três, quatro meses atrás, eu fui chamado a uma reunião na Secretaria de Fazenda, porque a Fiat já estava começando a produzir os carros e descobriram que a lei tinha a redação errada. A própria Secretaria da Fazenda nos enviou uma proposta de emenda e nós ficamos aguardando o momento adequado, que seria um projeto tributário, para que pudéssemos alcançar o objetivo. Ou seja, a gente manter a isenção do IPVA no ano fiscal da aquisição do carro e mais um exercício e no exercício subsequente. essa emenda não é minha, não foi construída por mim, eu recebi da própria Secretaria de Fazenda. Isso foi discutido por vários meses e eu acho que ela é meritória. Eu a coloquei no meu relatório na Comissão de Administração por acreditar que ela iria contemplar o Estado e em muito, porque quando você isenta um ano de IPVA, você está dando incentivo para a produção de mais carros que serão vendidos no Brasil inteiro e que vai ter uma receita muito superior, infinitamente superior com o IPVA. Por isso, apresentei a emenda número 9 e quero solicitar à Vossa Excelência o destaque para a votação em separada mesmo. Obrigado, do Sr. Presidente. É a 9. A emenda número 9. Não é isso? É o que você está pedindo. A isenção. Tem mais algum deputado queira discutir? Não havendo... Não, eu sei. Mas primeiro nós vamos colocar em votação o parecer. e com relação às emendas... Está bom. Está certo. Tem mais alguém que queira discutir? Não. Então, se encerra a discussão. Com relação às emendas, eu queria aqui colocar a minha posição de relator. Há um acordo entre o governo, as lideranças de bloco, os líderes de partido. Eu compreendo muito bem, eu vi o nosso Virgílio, que temos experiência, que não gostaria de contrariar acordo. Talvez eu também penso assim, mas muitas vezes a convicção de cada um é mais forte do que a decisão do grupo. Então, nós vamos ficar sempre na balança, nessa ambivalência. É a minha opinião ou do grupo? E há uma tradição na casa que diz o seguinte, acordo, depois de celebrado, dentro dessa hierarquia ou de estrutura ou de militância dos deputados no contexto das comissões e no contexto da organização e da tradição que acontece na casa, cumpra-se. Mas eu respeito muito bem a opinião de cada um. Por isso, a gente coloca, e também o regimento interno é sábio nisso, pode destacar as emendas. E cada um, nesse balanço da ambivalência, ele vai ou pelo grupo, ou pelo acordo, ou vai por ele. E eu queria aqui dizer que, principalmente na minha condição de presidente da comissão, onde eu participei das conversas e das ponderações das pessoas que comandam, que comandam assim, que naquele momento estão exercendo a condição de líder de bloco e também a mesa participando com o governo, houve, com o governo, houve um acordo. Então, eu não tenho como desrespeitar o acordo aqui neste momento. Então, eu sou pela, a posição do relator, é contrário às emendas e, na verdade, aos destaques, todos. Mas nós vamos colocar o destaque em votação. Isso vai depender da maioria. A forma de superar a tese e a antítese é a síntese, que é o voto. Então, dentro dessa visão, nós vamos colocar, então, em votação, o parecer, salvo emendas e salvo destaque. destaques, o parecer simplesmente, com o substitutivo número dois. Então, em votação, o parecer, salvo emendas e destaques. Em votação, senhores deputados, e a deputada Laura Serrano presente, que estiver de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. agora, vamos colocar as emendas destacadas. Não, as emendas, tem que numerar. Em votação, as propostas de emendas, salvo destaque. as emendas solicitadas por destaque, é a cinco, que é do deputado Dorgal, a nove, que é do deputado João Magalhães, a oitava, que quem pediu destaque, por questão do regimento interno, para ser cordial com o companheiro, foi o deputado Virgílio, e seria, entendeu? Você pediu destaque na oitava, você pediu destaque na oitava, no número oito. É do Bartô. Ele não pode pedir, porque ele já tinha pedido dois destaques. Vamos ouvir o entendimento entre eles, ouvir não, aguardar. Brilhante. Ele pediu destaque. Então, nós vamos votar a um, dois, três, quatro, seis, sete. Em bloco. Só vou votar as propostas de emendas, essas em bloco. Há cinco, oito e nove, destacadamente. Acho que não. Não acredita. Hã? Como é que ficou? Hã? Prosseguindo, vamos ouvir o Virgílio. O meu líder, inclusive, me ligou aqui, agora. Assistindo pela televisão, o líder da minha, da minoria, me ligou, eu explico isso ao deputado Bartô. Eu, em detrimento, as posições minhas também, está aqui o deputado Cássio, que foi importante, naquele momento, que me chamou ali, vamos encontrar outros caminhos, viu, deputado Cássio. Sempre existem. Sempre existem. Eu, até para ser coerente com aquele momento, Bartô, com toda a contra gosto, na minha opinião, eu vou deixar ser um destaque. Então, o destaque da oitava, o deputado Virgílio segue a tradição de questão do acordo, de acordo com o líder do bloco, viu, mas nós, de qualquer forma, é muito importante pedir destaque, mas não, ela vai ser incorporada aqui, a sequência de, daquelas que são emendas, que vão ser votadas em bloco, que recebê-lo parecer contrário, não é? Então, deste relator, que está seguindo, às vezes também, nessa ambivalência, eu tenho que estar de acordo com a nossa posição do regimento interno, ou até da tradição, o regimento interno não fala, fala mais da tradição, de acordo com o que se cumpra. Viu? Então, em votação, as emendas, salvo as destacadas, número um, dois, hein? Pois é, um, dois, três, quatro, seis, sete, oito. Salvo os destaques, vocês já viram os deputados fazer as suas defesas, do João, que já foi bastante bem explicado até, então, essas emendas nós vamos colocar em votação agora. As que não recebem, não são destaques, a número um, dois, três, quatro, seis, sete, oito. Em votação, essas emendas em bloco, que receberam o parecer pela rejeição. Srs. deputados, a deputada Laura Serrana, que se encontra presente, Laura Serrana, que aprovam o parecer, não que rejeita o parecer, que aprovam as emendas, que aprovam as emendas, que receberam o parecer contrário, permaneçam como se encontram, receberam o parecer contrário. Não, não é para aparecer, é uma opinião, só. Então, vai votar as emendas. Vamos votar as emendas, as emendas. Não, espera aí, a proposta está do jeito que eu estou fazendo. Nós estamos votando as emendas que receberam o parecer contrário. Você está votando emendas. As emendas todas, vai uma por uma? Não, vai votar em bloco. Então, em bloco. Já falei várias vezes, um, dois, três, quatro, seis, sete e oito, em bloco. Quem quiser aprovar as emendas, permaneça como se encontra. voto contrário do Dorgal. Rejeitado do Dorgal. Rejeitado do Dorgal. Voto contrário do Dorgal. Deputado Dorgal. Deputado Dorgal. Deputado Dorgal. Não, eu não estou votando, eu estou só presente. Estão rejeitadas as emendas. Então, as emendas, em bloco, foram rejeitadas. Número um, dois, três, quatro, seis, sete, oito. Agora, voto contrário do Dorgal. É, voto contrário só do Dorgal. Eu vi muita gente na dúvida. Como é que é? Votou, senhor presidente. Não, ele quer votar o contrário. Não, o Virgílio. Você votou o contrário? Não, o Virgílio. Também. Ele seguiu a tradição. Ele falou no encaminhamento aí. Agora, nós vamos colocar as emendas em destaques que receberam também, também, também receberam parecer contrário do relator. As propostas em destaque à emenda número 5 do deputado Dorgal. Para encaminhar, senhor presidente. É em votação essa emenda para encaminhar a votação do deputado Dorgal. Senhor presidente, essa emenda destacada, ela trata dos telefones celulares e smartphones. Eu apresentei essa emenda para que a gente possa retirar esses produtos, smartphone, qualquer tipo de telefone, desse projeto 1014, que visa a manutenção do aumento de dois pontos percentuais na alíquota de ICMS cobrado sobre esses dois produtos. Eu entendo, senhor presidente, que o smartphone e o telefone, hoje, ele não é mais um produto supérfluo, assim como o projeto de lei os identifica. Eu entendo que eles são uma ferramenta de trabalho, inclusive, a gente percebe aí, com a evolução e desenvolvimento do próprio mundo, da própria terra onde habitamos, hoje, o celular, ele virou uma ferramenta de trabalho, tanto na questão da logística, do transporte, dentre vários outros serviços. Então, na minha opinião, smartphone, telefone, não é mais um produto supérfluo, e, por isso, ele deve ser retirado deste projeto, mantendo a cobrança de imposto anterior, e não aumentando a cobrança de dois pontos percentuais de tributo em cima deles, por serem uma ferramenta de trabalho. Então, é um caminho para que esta emenda seja aprovada, assim, retirando o smartphone e telefone deste projeto que faz a manutenção do imposto do tributo incidindo sobre estes dois produtos. Então, nós vamos colocar, então, a emenda do deputado Dorgal em votação. Os senhores deputados e a deputada Laura Serrano, que concordam, que aprovam a emenda, permaneçam como se encontram, que aprovam a emenda. Rejeitado com voto contrário do deputado Dorgal. E quem mais? Agora, rejeitada, então, a emenda. Agora, a segunda, a segunda emenda, número nove, do deputado João Magalhães. Os senhores deputados que recebeu o parecer contrário do relator, que foi rejeitado. Os senhores deputados e deputadas que estão de acordo com a aprovação da emenda, com a aprovação da emenda, permaneçam como se encontram. Aprovada a emenda, rejeitada a emenda com o voto do deputado contrário ao do voto do deputado João Magalhães. O que tem mais? Está aprovado o parecer com as emendas na forma do resultado da votação. Isso. Melhor. Com a palavra do deputado Virgílio, para declarar a vota. Para declaração de voto. Senhor presidente, é evidente que a minha votação tem um sentido extremamente prático, em dois sentidos. Primeiro, para assegurar o acordo de liderança, receber a comunicação e dentro de uma disciplina partidária e para um bom funcionamento aqui, eu preferi acolher. Acolher, inclusive, para que, para ter celeridade e que nós pudéssemos ter o essencial que é o funcionamento normal do sistema tributário de Minas, pudesse permanecer. eu tenho, lamentavelmente, que falar, votei contra a minha própria emenda, que defendi enfaticamente aí. Mas eu não acho que era oportuna a votação dela aqui agora, presidente. Pode até ser amanhã, pode ser até o seu ano que vem. A emenda do deputado Dorgal, eu queria me dirigir a ele, eu tenho uma dúvida jurídica. Ao fazer a prorrogação, foi o que me levou também, é uma discussão a respeito da questão PET. Se alterar o conteúdo, nós não estaríamos alterando a ideia da prorrogação e, portanto, derrubando a não incidência da noventena. É uma dúvida que foi levantada aqui, estão os nossos jurídicos aí para opinar. E, agora, eu creio, deputado João Magalhães, que nós poderemos ao longo desse ano, fazer, inclusive, emendas, aquilo que eu falo a respeito da emenda de minha autoria, eu falo a respeito da emenda do deputado João Magalhães, sobretudo, que eu acho que é uma emenda muito importante e que teria o efeito, inclusive, de estimular a produção local, que é mais importante do que um ano a mais ou um ano a menos da cobrança de um IPVA de um veículo. Mas o estímulo à produção local é um impacto muito mais importante do que esse. Mas aquilo que aceitei atribuísse à minha própria emenda, de ter um momento mais adequado, estendo também essa mesma observação ao deputado João Magalhães também. Então, e o mesmo deputado Dorgal, creio que deveríamos nos debruçar sobre essa questão do conceito de supérfluo, porque são conceitos móveis, são conceitos situados historicamente, e aquilo que era supérfluo deixa de ser. Então, eu identifico nesses dois produtos, ração alimentar básica PET e o equipamento de comunicação já foram produtos de luxo que hoje não são mais. Mas o momento seria esse, juridicamente me assaltou a ideia de que nós encorreríamos numa batalha, num contencioso judicial a respeito da aplicação ou não da noventena. Quando eu mesmo fui autor, um dos autores, ajudei a construir a não aplicação da noventena nesse caso. Então, isso é a explicação do meu voto que não implica em discordância de mérito, mas de momento, apenas isso. Muito bem, deputado. Eu queria, não tem mais ninguém que queira fazer alguma apreciação sobre a matéria, não havendo, eu quero agradecer a todos pela construção dessa álgebra, tão difícil de legislação e a boa vontade de todos, a compreensão e queria que, antes de mais nada, Lauro, a cumprida finalidade da reunião, prestar bem atenção nisso aqui, cumprida finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para próximas reuniões extraordinárias, que serão realizadas amanhã, às 10 horas e às 14 horas, com a finalidade de apreciar um projeto que chegou recentemente, que é a lei número 52.11, barra 2018. Determina a lavratura da ata e agradece penhoradamente aos senhores deputados da comissão e àqueles que estiveram presentes também, cooperando com essa visão de um Estado melhor de se viver. Obrigado. Obrigado.